As negociações do processo de Astana sobre o conflito da Síria terminaram na capital cazaque sem acordos sobre a composição do Comitê Constitucional Sírio. Participaram desta 12ª rodada de consultas representantes de Rússia, Irã e Turquia, fiadores do cessar-fogo decretado na Síria em dezembro de 2016, pela oposição, pelo regime e pelo enviado especial da ONU para a Síria. Os países fiadores manifestaram a intenção de acelerar os trabalhos destinados a colocar em prática o Comitê Constitucional o mais cedo possível, em uma declaração conjunta publicada no final do encontro. O chefe da delegação russa, Alexander Lavrentiev, declarou que a composição deste comitê, responsável por redigir a nova Constituição da Síria, já estaria na sua fase final. Já o representante da oposição armada síria nas consultas, Armad Toma, destacou que as negociações caminham bem e que as partes chegaram a um consenso sobre 44 pessoas, mas ainda mantém divergências sobre outros seis nomes. Amém. 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 Amém.